A CIDADE NO BRASIL No lados opostos, não é? Num dos casos e... Ah, aquele caso? Sim, exatamente, exatamente. A advocacia, a advocacia... É normal entre causídicos haver algumas trocas de galhardetes no campo de batalha, mas... Nada impede que na vida real sejam bons amigos. Ah, os melhores do mundo, claro. Isso recorda-me um caso em que um colega meu me fez praticamente uma espera à porta do tribunal. E isso tudo porque havia... O pai não tem uma consulta? É verdade, já me tinha esquecido. Bom, quando começo a falar nestas coisas, empolgo-me. Não faz mal, fica para outra oportunidade, não é, pai? Fica para outra oportunidade. Já vi que tens aqui um adversário à altura. Não é? Muito bem, que ganho o melhor. Obrigado. Ah, Salvador. Não te esqueças das flores para a Carlota. Já estão encomendadas na florista, só tens que passar por lá para as levantares. Não me esqueça. Flor. Flores para a Carlota. Tens alguma coisa para me contar? Denise, eu... Vê, eu... Eu pus o pé na poça. Pronto. O pé na poça? Desculpa, o pé na poça? Tu estás atascado até ao pescoço. Não, não faz essa cara. Explica-me lá. Depois, depois do que aconteceu entre nós, tu vais continuar a fingir que não és gay. Estás a brincar. Não me põe nas colágrimas de corcadil porque a mim não me convences. Vais andar com a tua prima, com a Carlota. Tu tens a mínima noção do mal que tu lhe vais fazer. Salvador, eu vim aqui preparado para te pedir desculpas. Por ter chamado de cobarda em frente à Marta. Mas tu és um merdas, meu. És um merdas, és egoísta, és egocêntrico. O meu pai está doente nisso. Eu não sei quanto tempo é que ele vai durar. Desculpa, não sabia. Quando é que descobriram? Descobrimos há pouco tempo. E queres o quê? O que eu vou a ter com ele? Queres que eu lhe dê um desgosto desse agora? Mas qual desgosto? Se és verdadeiro sobre quem tu és. Se eu lhe digo isso, ele tem um ataque fulminante e morre à minha frente. É isso que tu queres? Não, é isso que vai acontecer. Confia em mim. O teu pai, se o teu pai gosta de ti, ele vai aceitar. É como o teu aceitou. É isso. Calma. É isso. É isso. Pronto. Ok. O meu pai é um homem simples. É um homem do campo. É um homem sem estudos. Mas o meu pai sempre quis a minha felicidade. Para lá para pensar. Família é isto. Família é amor. O resto é conversa. Oh, Diniz. Para ti é isso. Para mim é diferente. O meu pai é diferente do teu. O meu pai tem outros valores. Ah, valores, pois, preconceituosos, provavelmente, retrógrados, não? Se calhar... Mas tu tens mais algum elogio? Hã? Ouve, tu não ias perceber, Diniz. Não ia perceber porquê. Calma aí. Não ia perceber porquê. Porque não nasci num berço, forrado a ouro, com brasões por todo lado. É isso. Olha, se calhar tens razão, sabes? Se calhar não ia perceber. Se calhar não ia perceber porque é isso que vocês chamam valores. Vocês, esses das classes mais altas. Alguns, graças a Deus, não todos. É isso que vocês chamam valores. Sabes o que é que eu chamo? Chamo hipocrisia. Então, eu posso falar? Ou vais continuar com o teu menologozinho a defender as classes oprimidas? Não, já acabei. Pronto. Mas, sinceramente, não tens nada para me dizer que me entrasse a ouvir. Porque, claramente, a tua vida não passa pela minha. Oh, Diniz, espera. Mas espera pelo quê? Espera pelo quê? Espero que tenhas um ataque de consciência, é isso? Diniz, e se eu te disser que eu te respeito? Não vais estar a mentir. Está bem, então, e se eu te disser, Diniz, se eu disser que eu gosto de ti... Para. Tu sabes perfeitamente que mudaste a minha vida no dia em que eu te conheci. O Dupar, é sério. Chega. O que você acha? O que você acha? A casa é branca. Croça... Verde. Cadê? Présente! Então, passo-te alguma coisa? Preciso que me arranjes uma bomba qualquer para acabar com as minhas dores de cabeça. Bomba não temos, mas temos alguns analgésicos que são muito bons. Não atacam o estômago... Qualquer coisa, qualquer coisa que eu não faça com que a minha cabeça exploda, se faz favor. E de diferença que me faça parar de pensar. Mas isso é dor de cabeça ou dor de coração? Eu sei muito bem que andei a coisa. Até já passaste uma noite fora de casa? E então? É, foste passar uma noite sozinho num hotel. Tipo, apeteceu-te? Ah, e tal, queria muito estar sozinho, fui dormir fora. E esse brilhozinho nos olhos, que eu só via com o Manal. Há muito tempo, que eu nem quero ouvir falar nesse traidor. Quero aí os comprimentos, fechou? Deixemos o passado para trás. Aqui tens, trada de cabeça. E aqui, trada no coração. Estás menos estressado? Ah, muito menos. Ok. Então podes contar-me o nome do culpado. Olha lá, era preciso inventares que tens uma filha para fingir que não és gay. Oh, Denis, as coisas não são tão simples. É muito mais difícil do que parece. Não, não é nada difícil. É muito simples mesmo. As pessoas têm que admitir o que são e ponto final. Não há mais conversa. Agora lá, tu inventaste que estavas bela, depois para a cama comigo, e depois tiveste a lata, a lata de insinuares que eu me tinha feito a ti. Que eu me tinha a aproveitar a ti. Mas temos a brincar. Mas que nós de gacha é que tu és? O Salvador Pimentel. Está calada. Mas esse não é o advogado que trabalha no escritório da doutora Marta? És capaz de falar mais baixo. Sim, estamos sozinhos. O Vitor Carlos bem tinha razão quando disse que ele era gay. É. Mas não quer ser, ou não o deixa, ou... Se a hora faz uma coisa, promete-me, promete que não vais contar nada disto de mim. Sim, prometo. Eu não estou para me termos de nada, mas só vou dar o que eu estou mesmo. Pai, meu amor. Obrigado. As melhoras. Ah, o Vitor Carlos. Então, lá em mim está tudo bem? Obrigado. 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 Obrigado.